No sul do Brasil, as chuvas frequentes e volumosas têm garantido altos índices de umidade no solo. Inclusive, no último final de semana, a chuva forte e também acompanhada de ventania trouxe até transtornos, principalmente para o Rio Grande do Sul. O índice de umidade no solo em boa parte do estado gaúcho chega a 100%, assim também como no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Agora, ao longo dos próximos dias, a chuva ocorre de forma mais intensa sobre o Paraná, principalmente porque algumas áreas de instabilidade devem ganhar força entre o Paraguai, partes de Mato Grosso do Sul e também aqui a faixa oeste da região sul. Sobre o norte paranaense, deve chover de 30 a 50 milímetros nesses próximos cinco dias. E aqui, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chove de forma abrangente, só que com volume menor. Então, neste período, o risco para transtornos também é baixo sobre o interior gaúcho. No decorrer do segundo período, entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva continua um pouco mais expressiva sobre o estado paranaense e de forma bem mais localizada e com baixo acumulado entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no terceiro período, entre os dias 26 e 30 de maio, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade no Rio Grande do Sul e ultrapassa os 30 milímetros em cinco dias. Enquanto isso, entre Santa Catarina e Paraná, são esperadas apenas chuvas isoladas e de baixos volumes acumulados. Ainda assim, o solo vai continuar bastante encharcado nesses próximos 15 dias, já que a chuva continua frequente sobre o sul do país.